Você não sabia, mas o mundo da arquitetura vai muito além do que você imagina. Falar de arquitetura é falar de urbanismo, empreendedorismo, arte, tecnologia, sustentabilidade, amor e muito mais. Aqui, através da arquitetura, você vai aprender sobre o presente, sobre o passado, o futuro, de um universo que você nunca viu. Eu sou o Samuel Montovani e vou te mostrar que arquitetura não é apenas uma profissão, mas um estilo de vida. Vem comigo e se inscreva no canal mais lendário da arquitetura.